Música Gleidson e Gleison Vitor, além de irmãos, em comum o empreendedorismo. Há três anos deram início ao que hoje é a Vitor Menzuer, empresa que trabalha na fabricação de camisas masculinas, femininas e camisetas polo. Com uma produção média de 250 peças por dia, atende no atacado exportando para todo o estado de Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Tocantins, Bahia, Acre, dentre outros. No varejo, você pode adquirir os produtos na loja que foi inaugurada em Itapuranga recentemente e já é sucesso total.